As Aventuras de Super Mario Bros. 3 A Sereia Feia Abraçada! 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 Ha ha ha! Isto é cupatástico! Posso ainda fazer pior com o meu submarino destruidor do que com a nave destruidora! Em breve, o mundo submarino do Metrópolis será cupatrópolis! Só dá um problema, Rei Pai! Aqueles Irmãos Mário e Metadissos! Vem atrás de nós! Focky Watchers às posições de combate! Canalizadores inimigos à vista! E que tal se atirarmos umas chaves de vendas ao submarino do Koopa? Ei, Koopa! Vais a pundar! Não tem problema! Tenho tudo controlado! Sou o capitão deste submarino! Aaaaaah! Cuidado, princesa! O meu fato anfíbio está coberto por um bloco de cimento! E o que é um fato de cimento para um tipo que nada melhor do que os peixes? Não consigo respirar! Ai, não consigo nadar! Não consigo! Ah, aguento! Ai, não aguento! Salvem-me! O nome é Olimagrel e não Ulimagrel! Sou a princesa sereia da Metrópolis! Mãe, sigam-me! Ah, está melhor! Não sou como vós, sapos Não consigo respirar o ar O único problema é que está sempre todo indistinto Mário? Mário, fala comigo Salta para cima dele Vamos! Depressa, temos de retirar água dos pulmões Sai fora o ar-mão! Entra o ar-mão! Sai fora o ar-mão! Entra o ar-mão! Tadinho do sapinho! Alguém que fecha torneira Oh, céus! Que pesadelo! Sonhei que me estava a afogar Foi horrível Fui salvo pela criatura mais horrível e nojenta Agora estás a salvo, barquinho dos meus sonhos! Não! Alguém me acorde! Depressa! Olimackerel! É Olimackerel! E o meu vidente real disse que um príncipe sapo entraria na minha vida! Ah, e aqui estás tu? Menina! Senhora! Peixe! Seja o que for! Agradeço por me ter salvo Mas não sou nenhum príncipe sapo Eu vou é pirar-me daqui É fazeres tudo difícil, não? Não te escondas, meu sapinho! Preferi enfrentar mil culpas do que uma sireia mackerel obcecada por casamento Mas não podemos fugir aos problemas para sempre Ai, encontrei-te finalmente! Oh, céus! Não és o meu sapo! É tão difícil ver através deste aquário! Aqui, mackerel! Sim, meu esverdeado lindo! Desculpa, de certeza que és um peixe porreiro Mas tu e eu não somos feitos um para o outro, entendes? Mas, sapinho! Nada de mas! Eu tenho de ir! Então, vamos embora! Oh, não! Mário, o que se passa? O caminho para casa é por ali! Não, não! Eu não posso voltar para dentro da água, não! Eu tenho medo! Ei, Mário! Usa a cabeça! Se ficares aqui, aquela sireia nunca te vai largar! Ela quer casar contigo! Prefiro casar com o peixe do que nadar com eles, Luigi! Pouco do Patrópolis! Têm 20 minutos para se renderem! Ou destrua a vossa cidade! Eu sou muito mau! Estamos bem fritos! Nós temos de travar aquele culpa maluco! Pelas serpentes do mar, princesa! Como estou contente por ver os irmãos Mário! Têm de nos salvar! Gostava muito de te ajudar, rei mackerel, mas... O que se passa? Não estás com medo, rei culpa, pois não? Claro que não tenho medo do culpa, mas... Tenho medo da água! Não te preocupes, rei mackerel! Vamos encontrar uma forma de salvar Metrópolis! Façam isso e os vossos desejos marinhos terão ordens! Ai! Água! Vamos, Mário! Está na hora de voltares à água! Estaremos ao teu lado! Tu consegues! Muito bem, eu vou entrar! Um pelo dinheiro, dois pelo espetáculo, três para me preparar e... Não vai dar! Sou-me de ricas demais para ser um sapo! Não podes deixar que o teu medo te impeça! Os irmãos Boomerang! O culpa está a cercar Metrópolis! Bom truque, não foi, princesa? Muito bem, Luigi! Mas temos mais culpas para enfrentar! E aí, e que tal um joguinho de saltos, Mário? Passaste a história, Alito de culpa! Podem ter dado cabo do meu exército! Mas não me vão fazer parar! Esta foi a primeira onda do meu ataque! Onda? Ele falou aí, onda! Onde? Onde? Tem calma! Calma! Não te preocupes, Mário! Fica aqui! Nós vamos travar o submarino! Claro que sim! Não me preocupo! Fica aqui! Um sapo maricas para sempre! Mário! Mário! Oh! Eu sabia! Gostas tanto de mim que não partiste! Oh! Tens andado a fazer exercício! A tua barriga de sapo está sólida como aço! Mário! Ouviste aquilo? O culpa está a preparar o ataque! Não te preocupes, Rei Mekro! O meu irmão e a Princesa vão tratar-lhe da saúde! Oh, pai! Este é o princípio que sabe o que te falei! Prepara o casamento real! Tan-tan-tan-tan! Olha, pai! São aqueles metadiços do... Luigi, Todd e a Princesa! Aquelas cabeças de chumbo nunca mais aprendem! Disparem as redes ruins! Cuidado pelas redes ruins do culpa! Tens andado-lhe! Mário! Oh, não! Oh! Oh! Agora vamos ter pescados! Mário! Oh, Mário! Vou convidar toda a Metrópolis para o nosso casamento. Bem, isto é que mete mesmo medo. Não percebes? Vamos fazer um lindo casal. Onde é que será que aquele idiota do Mário se meteu? Ouve bem, Mário! Hã? Os meus parabéns pelo teu casamento. E para te mostrar como sou boa pessoa, vou enviar-te uma bomba como prenda de casamento. Não me posso esconder. Tenho de fazer alguma coisa. Vamos lá, Mário. Aquele culpa malvado apanhou a princesa, o Toad e o Luigi. Mesmo com medo, tenho de fazer alguma coisa. Os valentes já morrem uma vez. Os maricas casam-se com princesas com cabeça de peixe. Eu vou te dizer uma coisa. Ouve, se você quiser. É sobre uma senhora que foi partly fechada. Ela se meteu a pluma que fluiu a fins. E é precisamente como a história começa. Não me posso esconder. Mermade Vais pagar por isto, Mário Entrei-te a medalha da Metrópolis pela tua bravura Mário, meu amor, está na altura de pôr-se o aguário do casamento Eu não posso casar com o meu pai Ele é o sapo mais louvoroso que eu já vi Eu sempre disse que não tínhamos tido feitos um para o outro Permanentes, pensei que me ia afundar Andem, vamos embora daqui antes que a Holly ultrapasse o seu medo Fim